E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Voltando às atividades, canal The Creeps, muito obrigado, nos trouxeram de volta ativa, agora com a gameplay do Mega Man X, Mega Man X, do Super Nintendo. E esse aqui ainda tá em português, a versão BR, eu já vou adiantando pessoal, eu sou muito ruim em Mega Man, mas eu gosto muito do Mega Man, é um personagem que eu tenho bastante carinho, desde a época do desenho. Eu não lembro o que ele faz aqui nos botãozinhos. Acho que ele só dispara e pula, né? Tá. Eu tenho medo dos carros aqui. Tá, esse aqui é pra aumentar a vida. Ai, Mega Man não se abaixa, né? Tá, esses trequinhos recupera a vida. Mega Man tem aqueles negocinho de pulo duplo, alguma coisa do tipo assim também, né? Ah, esses aqui são os carinhos que escavam o chão. Beleza, eu tô aprendendo ainda pessoal, já vi várias gameplays, vai jogar, jogar, mesmo, eu sou muito ruim. Então, vamos dar uma olhadinha, tô matando aqueles destruidor de bagulho. Pessoal, se puder deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço. Ah, esqueci de lançar dois. Se puder daquela força, eu agradeço mesmo pessoal, o cara tá retomando as atividades aos poucos. Aos poucos. Graças, lembrando mais uma vez ao canal The Creeps, que forneceu... Ah, esse aqui joga bola no chão. Ah, esqueci o Mega Man não se abaixa, tá. O canal The Creeps forneceu várias peças de computador pra gente. Então, como eu já tinha algum conhecimento razoável de hardware, eu pude montar um PC Gamer, vamos supor assim, na medida do possível, né? Não chega a ser um gamer ainda, profissionado e tudo mais. Mas tem placa de vídeo, tem uma fonte praticamente nova, enfim. Dá pra... Pro que importa pro canal, que é gameplay sem se preocupar muito com gráficos e tudo mais, o importante aqui é a diversão. Tá mais do que ótimo pessoal, né? Mais do que ótimo. O canal sobreviverá, a gente sempre faça um pouquinho de trabalho, né? E tudo mais, mas faz parte da brincadeira. Se a gente quer brincar, a gente tem que passar trabalho também um pouco. Ah, eu não acredito, ele me esmagou. Como você é burro. Tá. É que eu queria pegar aquela bolinha, não sei pra que que era aquela bolinha. Ah, desde o início? Fala sério. Tá, vamos de novo, pessoal. Matou. Tô aprendendo ainda. Mega Man eu sou bom de assistir, mas tem algumas peculiaridades que eu ainda não... Será que eu consigo... Ah! Eu achei que ia largar o foguetinho, ele me largou, foi aquela bolinha no chão, tá? Vamos... Vamos recuperando o tempo perdido, já perdi uma vida, apesar que eu tinha ganho uma vida, né? Esses trenzinho aqui, esses helicópteres, esses drones, eles me ajudaram dessa vez. Ai! Ai, droga, eu ia usar o buraco... Ah, esqueci de dar um baixo. É a terceira vez que eu tento me abaixar do foguetinho, mas o Mega Man não desce, né? Tá. Agora vai vir aquele abelhão de novo. Vai? Ah, velho. Vamos disparar aqui. Agora eu já me liguei. Não vou... Não vou deixar aquele abelhão aqui cair em cima de mim. Eu posso ficar esse modelo. Ele não pode. Ali embaixo tem uma coisinha de recuperar a vida, mas só quem é mais ninja consegue fazer essa parte. Eu, como já morri na primeira parte da primeira fase, eu não vou nem me arriscar. Agora vem o abelhão de novo. Ai! Ai! Ai, droga! Tá, enquanto eu ficar aqui assim não tem muito perigo. Esse abelhão, ó. Ele tinha caído em cima de mim. Agora não vou dar margem pro azar. Pelo menos nessa parte aqui eu vou passar. Essa primeira fase que me lembra a minha época de locadora, pessoal, do Super Nintendo. Eu vou passar. Hum, é mesmo! Tem umas partes que o chão começa a cair. Agora vai ter que me coordenar e pular e atirar ao mesmo tempo. Ou seja, complicou. Aí, aí, aí. Ah, não! Não, não! Cai, não cai, não cai! Mas não vem porque é cagão! Cai, não cai, não cai, não cai. Porra, Mega Man, porra, Mega Man! Ah, que susto, Mega Man! Ah, rapaziada, que susto! Só pelo cagar, pessoal, acho que já merece o like. Jogar bem eu não tô jogando. Eu não jogo bem, Mega Man. É verdade. Ai, caramba! Nunca... Nunca fui muito bom nos Mega Man da vida. Eu sempre fui melhor em, tipo, RPG, alguma coisa do tipo, assim, que trabalhasse por turno. Até, tem que avisar, pessoal, muitas séries do canal estão pausadas, porque quando eu tava sem computador, não tinha... Era impossível de fazer, né? Caraca, não tinha equipamentos. Vai! É, eu não tinha o hardware necessário. Então, como eu não tinha o computador, o videogame ou o emulador disponível, não tinha como eu gravar. Ai, caramba! Vamo lá, vamo pegar uma cabaninha no carro. Até agora nada, né? Ó, tá vindo... Tá vindo alguém ali. Tá acontecendo alguma coisa. Tá. Tá vindo um avião, vai vir mais um carro. Vem mais, manda mais, manda mais, manda mais. Aí, mais um. Ai, caramba! Tá. Tá, aqui... Bom, a tela não permite eu ir mais, né? Tá vindo mais um? Ai, caramba! Tá, esses carros, será que são infinitos? Já foi, Osho. A vizinha parou. Realmente, eu não lembro dessas partes, pessoal. É muito vago pra mim jogar um pouco com o enganamento, exatamente pelo que vocês estão vendo. Porque eu sou muito ruim. Tá, ali chegou um cara que aparenta ser um boss. Legalzinho. Ele tá de armadura. Ai, nossa! Nossa Senhora! Eu não consigo ir pra... Eu vou aproximar de... Eu vou aproximar de... Se vai morrer! Eu vou... Eu vou... Eu vou... É, fui preso. Ah, se eu não me engano, veio o Zero e me salvo aqui, né? Bom, tomara que venha, senão me deem mal. Seu pedaço de metal sem valor, pensa que pode me derrotar em... Eu aceito a ajuda. Aí, veio o Zero, arranca o braço dele, Zero. É personagem bacanão. Armadura vermelha, luta com espada e tudo mais, e cabelinho de alemãozinho, Super Saiyan 3. Agora o Zero. Acho que eu não tenho poder para derrotá-lo. Falou Mega Man. X. Você não deve... Como é que é? Esperar, esperar, deve ser esperar derrotá-lo. Ele foi feito para ser atrasador. Não, arrasador. Lembre-se, você não atingiu o poder total, X. X, seja lá como for. Se você não usar todas as habilidades... Pô, pô, um Hzinho. Foram lidadas, você será mais forte. Ah, beleza. Talvez se torne tão forte como eu sou. Mas, ah... Vou vasculhar por aí, coletando mais informações sobre a Fortaleza Sigma. Trilha sonora muito bacana. Espero que esteja audível para vocês, pessoal. Vou aumentar um pouquinho. Para vocês poderem ouvir. De enquanto, de enquanto vocês chegaram. Até mais tarde. Vou diminuir de novo aqui, dar uma pausinha. Beleza. É só para não ficar... Bateu um áudiozinho do jogo. Esse jogo aqui é bem legal. Agora eu estou conseguindo trabalhar com o áudio no fone. E vocês me capturando o áudio, o meu microfone, de acordo com a webcam. Bom, esse aqui é o password, né? Quem quiser dar print, está aí o password da primeira fase. E agora a gente parte para a parte de seleção de fase. Eu não vou jogar essa aqui ainda, porque essa aqui é um retorno, pessoal. É a apresentação do Mega Man X aqui no canal. Mega Man X, enfim. Do Super Nintendo. Quem gostou, por favor, se inscreva no canal. Deia aquele likezinho muito importante. Deia aquela força. Estamos retomando o canal do RetroGames.br aos pouquinhos. Agradecendo o canal do The Creeps mais uma vez. Todos os vídeos, mas não me lembro até o agradecimento do canal do The Creeps. Sou muito grato também ao canal do NerveGamer Oficial. Porque quem fez todas as artes do canal. A arte, o logo, o banner, o logozinho quadrado, enfim, do RetroGames.br 3.0. E do Aula de História 3.0. É a do NerveGamer. The Creeps forneceu hardware para a gente, pessoal. Material físico para a gente poder confeccionar, fazer... Produzir conteúdo novamente. Conteúdo Gamer de qualidade. Vou ter vlogs. Vou ter vlogs totalmente. Vai ter gameplay? Vai. Vai ter as lives? As lives vão demorar só um tantinho, assim. Pelo menos um mês. Um mês de gameplay gravado, assim. Até eu normalizar a questão de internet de novo. Porque a Vivo é um porra, é um saco. Já garantido aqui para vocês. A culpa não é minha. Quer dizer, não é só minha. A Vivo é problemática para cá. Então, eu vou tentar ou estabilizar a Vivo, ver um outro plano. Ou, de repente, olhar uma outra alternativa de internet. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, pessoal. Quem tiver sugestão de jogo de Mega Drive, Master System, Nintendo 64, Super Nintendo. Já falei Nintendinho. Playstation 1, jogos de PC que sejam relativamente leves. Vou voltar com Creative Destruction via computador pela Steam. E também jogo pela Steam e pelo smartphone. Vai ter plantas versus zumbis. Um pouco de computador ou um pouco de smartphone. Vai ter jogos aleatórios. Sim, vai ter a seção de jogos aleatórios de novo. Eu vou escolher uma plataforma. Tem minhas pastas de rum. Vou jogar lá e pum, vou de novo. Vai ter games de arcade, a partir do emulador WinCons. Que é o CPS 1, o CPS 2 e Mami. Ah, vai ter jogo de browser? Vai, vai ter jogo de browser. Basta vocês mandarem sugestões viáveis, pessoal. Ah, vai ter Fortnite? Talvez. Talvez eu consiga algo de Fortnite. Se não der, bom, já fica o aviso. É só um talvez. Eu vou trabalhar para que funcione. Horizon Chase Turbo. Vou voltar com a série aqui no canal. Resident Evil 4. Vou tentar finalmente finalizar ele, de preferência em live. Mas eu vou fazer o possível. Entre outros emuladores que eu ainda estou testando. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Quem se inscreveu no canal, eu agradeço. Quem se inscreveu, por favor, se inscreva. A sessão de autodivugação, ela é permanente no canal. Mande seus videozinhos. 5 regras. Ser inscrito. Mandar um videozinho de 1 minuto aqui para o canal. Não pode ter palavrão. Não pode ter música com direitos autorais. Manda para o meu e-mail. RetroGamesBR1988.com. Pronto. Eu faço a divulgação. Nos finais de semana, ela caiu. Ah, vai ter FullView Live ainda? Vai. Assim que possível. Não vai ter dia fixo. Vai ser esporádico. E geralmente no turno da manhã. Ah, mas adianta alguma coisa? Adianta. Porque o parceiro que eu vou visualizar, querendo ou não, ele vai garantir de 3 a 4 horas de retenção comprovada. Eu estou filmando a retenção e estou divulgando o canal dele ao mesmo tempo. Já falei demais. Muito obrigado. E até a próxima, pessoal. E até a próxima.